Boa noite para todo mundo. Você colocou bem, foi o que eu vi também. Não sei porquê, mas a movimentação do primeiro tempo foi abaixo do que nós esperávamos. Eu tenho certeza que os jogadores também, mas eu não sei porquê causou esse problema. Mas no segundo tempo aumentou a rotação, foi bem melhor. Na verdade, nós tivemos quase todas as conclusões do jogo e quase nenhuma contra. Então os números assim, o jogo foi bem controlado, mas realmente o primeiro tempo abaixo do segundo, muito abaixo. Levir, o Atlético hoje na sétima rodada do campeonato usou o time não considerado titular quatro vezes, até mais do que o time principal e dorme na liderança do Campeonato Mineiro neste sábado. Como você está vendo, principalmente esse time alternativo que você vem usando no Campeonato Estadual, vem dando conta do recado? Então, nós conversamos sobre isso também, porque a vitória seria muito importante por isso. Momentaneamente, claro, nós temos ainda jogos da rodada, mas assumimos a liderança e isso é uma coisa bacana. Isso é o que nós estamos almejando. Então, estamos dentro dos nossos objetivos, mesmo com as dificuldades. Agora, Levi, você citou o fato do segundo tempo do Atlético, que ele entrou realmente com um minuto, o goleiro já fez uma grande defesa. Engraçado e curioso, as jogadas aparecendo nos gols, principalmente pelo lado direito, né? Saiu gol, saiu o segundo gol, saiu jogadas ensaiadas, preparadas. O Bolt está ganhando muito ali com o Kuga, né? Então, eu acho que, não sei exatamente o porquê disso, porque a gente queria jogar o tempo inteiro, mais ou menos da forma como no segundo tempo. O que foi que aconteceu aqui no segundo tempo? Eu, às vezes, fico pensando o que houve, o que aconteceu na parte tática, técnico, uma conversa que nós tínhamos, o que aconteceu? Por que a mudança dele? Não, não existe. Não foi o dedo do treinador, não. Às vezes, eu não consigo explicar algumas coisas, Roberto, sabe? Não consigo explicar. Então, mas aconteceu exatamente como nós estamos falando, né? Nós estamos analisando o que nós vimos, né? E foi isso. Há um primeiro tempo, assim, muito passivo o time, e depois uma alegria danada, o time firme, legal, como a gente esperava, entendem? Então, é mais uma lição que a gente, porque eu não posso responsabilizar os jogadores por isso, porque nós não temos uma sequência longa de treinamentos, de estudos táticos, de preparação tática, técnica. Então, nós estamos jogando com dois ou três times, às vezes. Mas, eu fiquei feliz, justamente, pelo segundo tempo, né? Os caras acordaram e pronto, cara. Acordaram e a vitória chegou. Ô, Levi, como é que você analisa aí a atuação, esse início de ano, do Alejandro, que fez dois gols já em quatro jogos, né? Está buscando aí uma chance. Você tem, além do artilheiro Ricardo Oliveira, um menino que está aí batalhando e buscando, fazendo gols. Um artilheiro é bom, dois no time, melhor ainda. Pois é, o Alejandro, na verdade, ele tem uns números impressionantes. Ele parece, não sei se eu estou falando besteira aqui, Domenico, mas ele é, acho que, o maior artilheiro da história das categorias de base. Eu não sei, eu ouvi isso, eu acho que, não sei bem exatamente isso. Então, ele é um ótimo finalizador, assim. Mas ele precisa ainda se colocar numa posição acima do que ele está, para brigar por uma vaga no Atlético. Então, ele precisa de uma condição física ainda melhor do que ele tem. E, agora, ele tem um faro de gols e realmente tem uma... É carisma. Aparece nas jogadas, é um cara que finaliza. Então, ele... Tomara que ele permaneça assim. Eu vou observá-lo um pouco mais, também um pouco melhor, durante a gente começar a conhecê-lo, né? Tem os problemas pessoais também, tem a pessoa, a própria pessoa. Nós precisamos conhecê-lo melhor um pouquinho, mas, de um modo geral, ele está se mantendo, fazendo os gols. Então, é aquilo que eu falo, os jogadores são números. De repente, ele abre uma porta. Bom, em termos de mineiro, Levi, você tem o clássico centenário no domingo, que vai ser contra o Vila. Mas, é claro que, nesse momento, é aquela história, né? É o jogo da vida, né? Porque Libertadores é um negócio fantástico, né? E é um mata-mata. E é um mata-mata esse que vai valer o grupo. Aí, a sequência, né? Aí, deixa de ser o mata-mata para ter jogos importantes, né? São mais três adversários. E esse jogo de quatro, Levi? Pois é, você falou tudo, cara. Esse é o mata-mata mais importante, né? Para se passar, nós temos que passar. Então, eu espero alguma coisa parecida com os dois jogos que nós fizemos, com equilíbrio, assim, sempre... Esse time defensor parece que é um time um pouco mais físico. Então, e é justamente isso que é a Libertadores. Quer dizer, se nós entrarmos, por exemplo, como entramos no primeiro tempo hoje, nós vamos correr riscos. Agora, se o time entrar ligado como entrou no segundo tempo hoje, a nossa chance de vencer é muito boa também. Olha, Levi, você citou o Alejandro falando que ele ainda precisa, né? Está um nível acima do que ele está hoje. E eu gostaria de tocar em outro jogador, que é o Hulk, né? Que está ficando na reserva, o Carlos César sendo improvisado na ala esquerda. E hoje, o Hulk reapareceu no time. O Hulk também é um jogador que você pensa em dar uma sequência para ele. E o que está faltando para o Hulk também adquirir esse nível que ele precisa para figurar mais no elenco do Atlético? Pois é, é difícil de dar essa resposta, porque é o caso assim, né, do menino do atacante, do Alejandro. Se a bola vai entrando, ele vai ficando consistente. A situação dele vai melhorando a cada dia. Então, eles precisam de oportunidades para jogar. E isso não é muito fácil, né? Para ser o titular da lateral esquerda do Atlético Mineiro também, nós temos bons jogadores. Mas eu conto com eles, conto com eles. Estou observando nos treinamentos e tenho que tomar algumas decisões, mesmo sem saber como é que eles vão reagir no jogo, cara. Porque eles jogaram muito pouco. Mas eu não tenho medo de colocar. Se eu sentir firmeza nos treinamentos, eles vão e jogam. Levi, você fala muito de número, né? Jogador é número. Eu queria comentar sobre o Michael Bolt. Ele fez um gol na estreia dele, né? Depois, deu aquele cruzamento para o Ricardo Oliveira, lá em Montevideo. Hoje, ele participou também, pelo menos dos dois gols, ele participou ali com uma assistência. É um jogador que realmente vai chamando a atenção sua nesse time que não vem sendo o time principal? Sim. Realmente. É aquilo que você mesmo falou. Pode ver. Ele participou de jogadas decisivas em todos os jogos que ele participou. Quer dizer, é um cara que você já ganha confiança. Ele está com os números ótimos, assim. Então, é um cara que eu considero. Porque, pelo vídeo, nós assistimos os vídeos antes da contratação. A gente já percebeu. Ele é um velocista e ainda finalizador. Então, joga pelos lados, ainda consegue jogar até pelo meio. É uma oportunidade boa, assim. Então, acho que foi uma contratação legal. E ele está respondendo já com números, né? Que é o que a gente espera. Levi, a torcida gritou bastante o nome do Guga agora no segundo tempo. Como é que você vai administrar isso? Essa satisfação que tem com o Patrick, a torcida pegando no pé dele e o Guga crescendo de produção? Ah, eu não gosto do Guga, cara. Cara, ele é chato, cara. Não gosto dele. Acho que ele joga mal, assim. Estou pondo ele em suporte. Porque não tinha outro lateral mesmo. Somos Guga. Somos Guga. Agora, Lívia, sabe uma coisa que eu tenho observado? Muito se fala da lateral esquerda. Claro, o Atlético, você hoje colocou o Hulk, já em tempos de observar. Tem me causado até uma surpresa. Fico até feliz pelo passado dele, contusões. O Carlos César está dando sanguinho ali. Aquilo que eu falo. É oportunidade. É um jogador muito profissional. É um cara que todo mundo gosta. Então, sabe? Esse cara aqui tem que ser privilegiado. Então, o cara dá sangue, sabe? É um cara que é um profissional exemplar. Então, nós temos... Na verdade, eu não tenho queixa nenhuma, diga-se de passagem, dos atletas até o momento. Pode ser até que aconteça alguma coisa. Mas o procedimento profissional dele está ótimo, assim. Ainda mais agora. Porque, veja bem. Você quer ver uma coisa? Só para dar um exemplo. Se vocês fossem o Nathan... O Nathan... De onde é que veio o Nathan? O Nathan. Ele veio do Chelsea, cara. Ele veio do Chelsea. Quer dizer, é um cara reconhecidamente. Tem um bom exemplo para ir para o Chelsea. Ele é um cara capacitado, entende? Aí ele pega e entra no finalzinho do jogo. Numa situação assim, ó. E é conterrã, né? E é curitibano, cara. Pois é. É uma pena, né? Mas, assim... Como fazer, né? Como fazer justiça? Como fazer para não... Não deixar o cara constrangido? Olha bem a situação dele. Se você fosse um jogador da qualidade, a qualidade dele, e entrasse apenas 5, 10 minutos finais do jogo, o cara se sente desprestigiado às vezes, né? Eu me coloco no lugar deles. Mas eu conversei com ele antes. E ele entrou querendo. Ele entrou tentando ajudar. Quer dizer, se ele errou alguma coisa, o problema é mais meu do que dele. Porque colocar um jogador com 10 minutos para controlar o jogo, segurar o resultado, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande também. Então, eu, num momento assim, Roberto, eu estou tranquilo com os jogadores, não tem problema algum, assim, por enquanto. Provavelmente nós vamos ter. Isso aí é uma coisa quase que certa. Mas, de momento assim, eu estou muito feliz com o elenco do Atlético. Olivi, gostaria que você falasse um pouquinho mais do defenso. Você já deu uma pitada aí, dizendo que é um time muito forte. Você já analisou o time, que ele perdeu os dois para o Barcelona, né? É um time mais forte? A diferença que você vê do primeiro adversário? Pois é, eu procuro classificar dessa maneira, assim. É time uruguaio. A gente tem medo desses caras desde 1950. E é bom entrar com um pouco de medo, porque o medo deixa o cara alerta. Sabe? Então, ficar em estado de alerta é bom, porque vai acontecer, cara. Os caras são, realmente, eles pegam, é um jogo mais físico, é um jogo mais físico, reconhecidamente. Então, nós temos que cuidar de todos os detalhes. Nós já estudamos também algumas situações, a própria formação dos adversários. E vamos lá, cara, dentro das nossas possibilidades, jogar para vencer.